Oi miguxas, no vídeo de hoje eu vou começar sem a minha cara, o vídeo de hoje, né? Gente, olha o estado deste quartinho. Este quartinho, ele é aqui do lado da cozinha, tá vendo? Aqui é a cozinha, e aqui é o quartinho, e do outro lado aqui tem o banheiro. Eu vou mostrar pra vocês, vai, porque tá uma zona, mas depois eu vou mostrar como vai ficar. Aqui foi trocado esse vaso, ó. Eu ainda não lavei aqui, porque vai trocar o ralo. É um banheiro que ninguém usa, é um banheiro que eu tô pondo as roupas que a gente usa na rua, mas eu vou fazer umas mudanças aqui, que algumas coisinhas talvez seguem pra depois. Eu tava limpando a sapateira, vou deixar passando aqui no cards um vídeo onde eu mostrei, quando eu fiz essa minha sapateira aqui, que são os sapatos que eu uso no dia a dia. Por exemplo, você vai e põe um tênis pra ir na academia hoje, amanhã você vai pôr de novo, você vai ficar limpando pra guardar no quarto? Não, né? Então, aqui são os que eu uso no dia a dia, que alguns eu vou tirar pra guardar, pra limpar. E ali ficou faltando terminar só essa parte, eu já vou fechar, porque daqui a pouco o moço vai chegar. Então, essa cama, com esse colchão, eu moro aqui há sete anos. Essas coisas eu vou tirar tudo, tá vendo? Eu moro aqui há sete anos, gente. Esse prédio é mais ou menos de 98, 99, e essa cama eu acredito que ela esteja aqui desde o início. E ela é grudada. E tem um baú aqui embaixo, onde estão somente as minhas malas. Então, hoje a gente vai tirar isso daqui, eu tô com medo do que tem aqui embaixo. Deve entrar muita sujeira aqui, aqui atrás, ó. Aqui atrás é o rodapé. Vai, filho. Tem o rodapé aqui atrás, então, vamos ver. Aqui é roupa suja, gente. Esse móvel, ele... eu gosto muito, só que aqui eu fiquei meio sem ter onde eu pôr. Como eu estou com alguns projetos, e eu gosto muito dele, talvez eu vá usar mais pra frente. Então, eu deixei esse plástico bolho aqui separado. Vou embrulhar ele e vou colocar lá no armário da garagem. E, gente, aqui eu vou... pretendo tirar, colocar meu cabideiro de bolsas aqui, tirar esse quadro que eu colocava avisos pra quando eu tinha babá. Pretendo pôr ganchinhos. As roupas que estão lá no banheirinho, eu vou colocar aqui. Preciso comprar um cesto de roupa. O importante agora é mostrar o que tem aqui embaixo. E depois essa bagunça toda organizada, gente. Vou ter que lavar todos os leigos aqui da lavanderia. Faz muito tempo que eu não limpo. Então, depois que... agora que finalizou ali, eu finalizando o banheirinho e finalizando aqui, eu vou dar uma geral. Vou pôr uma prateleirinha aqui e vou deixar bem organizadinho. Bom, já estão depenando aqui a cama, ó. Olha isso daqui, grudado na parede. Não dá nem pra limpar. Pra nem ver o que tem aí dentro. E aí ela ficava com isso aqui, tampando o baú e o colchão. E as minhas malas que vai fazer uma prateleira pra eu colocar. Cenas fortes. Se você não gosta de ver sujeira, para o vídeo agora. Parou? Para o vídeo agora. E aí, quem ficou tem... tem... como é que fala? Como é que eu posso dizer? Tem que ser forte aqui o negócio. Tcharam! Gente, vocês têm noção? Eu sou muito alérgica com a pó. E o meu nariz tá ardendo. Eu tô tampando o nariz aqui. Olha isso! Embaixo dessa cama. O que que tinha? Vocês viram que era grudada no chão, né? Meu Pai Eterno. Tem coisa de... Olha, gente. Claro que vai tudo pro lixo, né? E não tem mais esse pente aqui, nem é meu. Vai tudo pro lixo. Eu tô até fazendo eco. Ficou muito espaçoso. Que beleza. Vou limpar. Ele é pequenininho, é bem tranquilinho pra limpar. Ele foi pintado esses tempos. Apesar de estar manchado ali. Eu passei o negócio ali e manchou. Mas ele foi pintado esses tempos. E a prateleira vai ser feita aqui, ó. Vai ser feita uma prateleira aqui, de fora a fora, na largura do armário mesmo. Não vai ser um monte, vai... Porque eu já tenho muito espaço aqui. Então eu não preciso de... Aqui eu tava mostrando pra vocês, ó. Eu já organizei aqui todos os sapatos, ó. Então eu tenho prateleira até lá em cima. Tenho aqui, ó. Essas coisas não estavam aqui dentro. Eu coloquei aí pra tirar... Pra desocupar espaço, né. Porque eu acho que a gente não tá podendo pôr aqui no prédio. Então aqui eu vou arrumar tudo bonitinho, ó. Então tem esses espaços. Eu não preciso de... De muita prateleira. Então vai ser só uma prateleira... Bem baixa aqui, ó. Tipo assim, ó. Pra pôr as malas. E aí aqui nessa parede eu vou tirar esse quadro de cortiça. É tão pequenininho que não é nem pra mostrar direito. Nessa parede aqui eu vou pôr uns ganchinhos. Que as roupas que ficam no banheirinho eu vou chegar e vou pendurar tudo aqui. O cabideiro. Aquela com as bolsas que tá lá no quarto. Bolsa que a gente usa no dia a dia também. E vou colocar um suporte assim, ó. Pra pendurar a tava de passar roupa. E vai ser isso que vai ficar aqui. Vamos limpar, né. Nossa senhora. Depois eu mostro o resultado. Sem as prateleiras. Porque as prateleiras ainda vai fazer. Vai demorar um pouco, né. Limpar esse rodapé. Olha isso, velho. Eu tentava limpar. Eu enfiava a minha mão ali, sabe. Vocês vêem, né. A maioria dos meus vídeos que eu tô limpando e tal. Eu sempre friso a limpeza de rodapé. E eu ficava tão agoniada. Agora eu vou limpar. Olha isso. Ai, que nojo. Gente, olha a sujeira que eu tirei. Olha isso. Até coloquei luva. Melhorou, ó. Agora eu vou passar um belo, um pano aqui bem. Vou passar um produto de piso de madeira. E é isso. Gente, eu tô aqui. Já é de noite. Porque eu saí com a Artura. A gente foi encontrar os amiguinhos de escola no parque. E aí, mesmo que já é de noite, eu tô aqui limpando a parede. Eu não posso estar molhando o piso de madeira, né. Tô ciente disso. Mas aqui, gente, é um pó tão doido que eu falei, não, eu vou ter que lavar essa parede. A vida ali pra cima, apesar dessa mancha aqui que eu que passei, rastei um negócio aqui, foi pintado quando eu pintei o apartamento. Mas aqui onde tava a cama, eu falei, eu vou dar uma lavada nessa parede. Já misturei aqui uma candida, um detergente. Não é nem pra ficar branquinha, não. Ela não tá suja, suja. É mais pra tirar o pó mesmo. Pra eu poder colocar as coisas aqui enquanto não põe a prateleira. Ali eu já limpei. Tá úmido, né. Depois, quando seca, fica bem branquinho. Falta esse lado aqui. E aí, depois passar um produto no chão. Aí tem que terminar de limpar aqui, usar mais. Gente, eu não ia nem aparecer nesse vídeo. Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. Mas eu só queria falar que, assim, vão ter alguns detalhes pra tá arrombando. Mas, só de ter tirado essa cama, gente, já foi assim. Tem uma pessoinha aqui, ó. Oi. Oi, oi. Vamos dormir já, né. É porque eu demorei pra limpar lá, né. E aí, como a gente saiu. Mas eu limpei a parede, guardei algumas coisas lá. E agora, vou mostrar pra vocês o que falta fazer. E quando o resultado tiver... Quando eu tiver feito essas coisas que eu vou ter que comprar na Leroy e tudo. E aí, vai ter que o moço vir de novo pra poder fazer os furos que precisam ser feitos. Aí, eu mostro depois, em outro vídeo, o resultado. Mas, assim, vou mostrar pra vocês a limpeza que eu já fiz lá. Então, por enquanto, tá assim, gente. As malas tão ali. Como eu falei, já expliquei tudo, né. Como que eu vou fazer aqui. Então, no próximo vídeo, eu já mostro pronto. Mas, por enquanto, ficaram as malas ali. Isso aqui é enfeite de árvore de Natal. Que eu tirei dali, que eu tava limpando. E aí, eu tirei. Mas, essas coisas eu vou guardar. Vai ficar aqui as malas. Esse negócio do ar-condicionado. Vão ficar na prateleira que eu vou pôr ali. E aqui ficou essa... O móvel, né. Que eu falei que eu vou embrulhar nesse plástico pra guardar. Lá na garagem. Porque eu gosto bastante. Pretendo usar ele futuramente. Gosto muito. Comprei na Tokstok. Ficava no quarto do Arthur. Isso aqui são umas mãos francesas. De umas prateleiras que eu tinha na sala. E aí, aqui nesse cantinho, tá. Por enquanto, a tábua de passar. E esse quadro que eu gosto muito. Ele era da vovó do Arthur. A vovó japonesa do Arthur. E eu vou ver onde eu vou usar ele depois. Talvez não aqui. Mas, eu vou usar. Por enquanto, tá assim. Aqui tá arrumadinho. Como eu já mostrei. Ó. Já tem até mais alguns sapatos aí. Que eu chego. Jogo um spray de álcool. E ponho aqui. Tirei tudo do banheirinho. E o aspirador de pó também vai ficar aqui. E essa bolsa tá aqui. Porque a gente vai pra casa da minha mãe. E eu vou colocar as coisas nela. Então, por enquanto, tá assim, gente. Mas tá limpinho. E quando tiver tudo prontinho. Tudo instalado aqui. Os ganchinhos. Tudo que eu falei pra vocês. Eu mostro o resultado. Tá bom? É isso aí. Tchau. 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 Obrigado.